E ó águas que vão correndo docemente, Viva a garoça, passem lá no meu jardim. Vem, vem pela minha rosa. Inveja, tens tu delosas, Ser lindas como elas estão. A raí me deixou, Oh Deus, dispostas por minhas mãos. Dispostas por minhas mãos. Pelas minhas mãos que mostram, Ser lindas como elas estão. Inveja, tens tu delosas. E és uma flor tão imorda, Tu cantei do meu apreço, Que a mais bela és tua rosa. Entre as rosas que eu conheço. Enveja, tens tu delosas. Se lindas como elas estão. A raí me deixou, Dispostas por minhas mãos. Dispostas por minhas mãos. Se lindas como elas estão. Emveja, tens tu delosas. Emveja, tens tu delosas. Emveja, tens tu delosas.